Meu Deus, que pouca vergonha! A mulher com os peitos pra fora assim na cafeteria? Se quiser amamentar, que vá pra outro lugar! Ih, calma lá, queridinha! O direito da mulher a amamentar em qualquer lugar é assegurado por lei! É isso mesmo! Uma lei originária da Alesc garante o direito a todas as mulheres de amamentarem seus filhos em recintos coletivos de acesso público dos estabelecimentos comerciais de Santa Catarina. Além disso, a lei também prevê multa de, no mínimo, dois mil reais para quem negar esse direito. E aí, sabia dessa? A mulher com os peitos pra fora assim na cafeteria, se quiser amamentar, que vá pra outro lugar! A mulher com 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 o amamentar. Obrigado.